Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí! Então, vamos nessa! Antes de começar, não tá inscrito no canal? Se inscreve! Isso aí! Curta esse vídeo, senão você acaba indo embora sem fazer isso! Ative o sininho, tá bem? Para receber as notificações, divulgue nas redes sociais, posso contar com você? Muito bom! Hoje nós vamos estudar o grande Oswald de Andrade. Estamos, portanto, falando de um dos maiores nomes do modernismo de primeira fase. Gente, Oswald de Andrade, pensa num cara polêmico. Eis o cara. Ele escandalizou por uma razão. Ele existiu. Enquanto ele existiu, ele escandalizou. É, esse é o Oswald. Nasceu em São Paulo, era uma figura, teve casado com várias mulheres, com mulheres muito fortes, como a Tarsila do Amaral. Quem não lembra, eu comecei, inclusive, a aula com uma tela dela. A Patrícia Galvão, a Pagu. Teve outros relacionamentos, além dessas mulheres, que eu acabei de citar. Ele, por exemplo, dizia que era a favor da reforma agrária, só que ele era um latifundiário e nunca dividiu as suas terras. Acabou, no final, perdendo tudo que tinha, teve problemas financeiros. Foi um dos mentores da Semana da Arte Moderna. Comprou a briga, né, quando Monteiro Lobato fez aquela crítica, né, paranoia ou mistificação, lembra? Contra a Anitta Malfatti. Ele, Mário de Andrade, Menotti Delpique, Raul Bopp, estiveram participando, Vitor Brecheret, como organizadores e fundadores da Semana de Arte Moderna, apesar que ele também brigou com Mário de Andrade. Ele teve um problema de relacionamento com Mário. Ele esteve na Europa, aprendeu as vanguardas, compreendeu as vanguardas, veio pra cá e abraçou. Ele é cubista, ele é futurista, ele fez o Manifesto Futurista. E, após o Modernismo, ele veio com alguns manifestos, né, muito importantes pra difusão das ideias. O Manifesto do Pau Brasil, Antropofágico e assim por diante. Vamos lá. Oswald de Andrade foi um dos escritores mais importantes do Modernismo Brasileiro. Com a ajuda do amigo e também escritor Mário de Andrade, foi um dos fundadores do movimento modernista, iniciado oficialmente na Semana de Arte Moderna de 1922. Gente, eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo, a aula sobre as vanguardas europeias e também sobre o Modernismo de primeira fase. Quais são as características desse momento, né, literário, como é que ele é? Vale a pena assistir, tá? Pra gente garantir, fazer a diferença nos vestibulares, no concurso, nos concursos, no Enem, certo? Segue lá conhecendo Oswald. Oswald de Andrade, ele fez tanto poesia quanto prosa. Ele desenvolveu os dois gêneros, tá? A poesia. Quais são as características da poesia dele? Nós temos o reaproveitamento de textos da nossa literatura. É muito legal isso. Ele pega, por exemplo, uma carta lá da época do Quintiz, uma carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil e ele faz uma recriação, uma paródia, tá certo? Ele pega a canção do exílio de Gonçalves Dias e ele vai fazer uma paródia, ele vai fazer uma intertextualidade, ele reescreve canto de regresso à pátria, vocês vão ver daqui a pouco. Então, ele reaproveita, faz uma... Então, ele vai remodelar esses textos e apresentar numa nova versão, muito bom. Humor é uma marca de Oswald de Andrade. Uma linguagem absolutamente renovadora. Isso também é uma marca dele. Pela utilização de fala coloquial, não era comum até então dentro da literatura, né? Eu pus aqui registrando, inclusive, erros, tá? Por que que erros saem entre aspas? Porque é erro enquanto a gente vai pensando no aspecto gramatical. Mas a fala do povo, desde que a comunicação aconteça, os linguistas dizem que isso não caracteriza um erro. Enfim, vem pra literatura frases começando com o pronome obliquato, no me beija, por exemplo, me dê, tá certo? Isso não pode acontecer gramaticalmente falando, né? De acordo com a gramática ortodoxa tradicional, mas ele traz isso como marca da sua literatura. Utilização proposital de linguagem infantil. Tem um poema dele que é assim. Era uma vez o mundo. Acabou o poema. É só isso mesmo. Então, eu vou perceber também, desculpa antes de mudar aqui, que ele tem a síntese como uma marca também da sua produção. Então, aproveitamento proposital de uma linguagem infantil, síntese, humor, paródia, reaproveitamento de textos, uma linguagem renovadora. E, olha lá, utilização, tá vendo a síntese aqui? Utilização da metalinguagem. O que é metalinguagem? É quando o texto fala do próprio texto. Então, eu vou ter poesias que falam sobre a poesia, sobre o ato de escrever. Isso também é uma característica de Oswald de Andrade, da produção dele. Com relação à prosa. Falando em prosa, eu preciso pensar em dois romances dele. Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. É interessante porque o modernista, ele procura trazer a aproximação da poesia com a prosa e da prosa com a poesia. Então, eu vou ter aqui uma prosa com capítulos muito curtos, curtos mesmo. Pensa aí, três linhas de capítulo, tá? Que nós chamamos de capítulos relâmpagos. Essa mistura da poesia com a prosa, com figuras de linguagem e tal. Como ele é um cubo futurista, como ele apregou e defende o futurismo, o Oswald, ele tira todo o sinal de pontuação, vírgula e ponto e vírgula. Por quê? A vírgula é uma pausa. O ponto e vírgula é uma pausa maior. E o futurismo não quer pausa, ele quer velocidade, ele quer dinamismo. Então, eu vou ter aqui textos, capítulos, começa com a letra maiúscula, ele vai embora. Só vai parar no ponto final, tá certo? Espécie de painel, ele consegue compor uma espécie de painel da época, né? Do início do século XX, como é que ele era, e da burguesia. Criticando, obviamente, a burguesia. Vamos ver isso melhor? Ó, esse é um texto que faz parte do livro dele, Memórias Sentimentais de João Miramar. Olha que bacana. Um capítulo, tá aqui. Chama-se Gare do Infinito. Gente, vamos começar aqui pelo título. Gare. Gare é uma parte da estação de trem. Sabe aquela parte coberta que a gente tem hoje? A gente quase não tem mais, né, trem, e a maioria dos trens que tem são de carga e tal. Mas uma rodoviária, ela não tem aquela parte coberta onde o ônibus chega? Seria mais ou menos aquilo. Isso é um gare. Ele era uma criança. Então, ele estava ali naquele gare, e pra ele era enorme, ia muito longe. A criança, por ser pequena, ela vê o mundo com uma dimensão diferente. Então, pra ele, era Gare do Infinito. Observem, na leitura que eu vou fazer, a ausência de sinais de pontuação. Ó, Papai estava doente na cama, e vinha um carro e um homem, e o carro ficava esperando no jardim. Levaram-me para uma casa velha que fazia doces, e nos mudamos para a sala do quintal, onde tinha uma figueira na janela. No desabar do jantar noturno, a voz toda preta de mamãe, ia me buscar para a reza do anjo que carregou o meu pai. Letra maiúscula, ponto final, nenhuma vírgula, mesmo aonde a gramática recomenda. Observem também, a rapidez, como flui essa história. Ele diz que o pai dele estava doente, logo aqui no início, que veio um homem num carro, aqui a gente tem, de novo, palavras que lembram o progresso, e que estava esperando no jardim. Olha a figura de linguagem que ele constrói, que é a prosopopeia e a personificação. Uma casa velha que fazia doces, tá? Então, era um lugar onde tinha esses hábitos, né? Parece uma zona rural e tal. E nos mudamos, mudamos para a sala do quintal, onde tinha uma figueira na janela. A mistura de elementos num estilo bem cubista, né? Colocando, recortando vários elementos espaciais para formar uma ideia. No desabar do jantar noturno, olha que cena linda. Linda no sentido da construção da frase, mas muito triste. A voz toda preta de mamãe. Olha que lindo de novo. Não a notícia, mas a forma como ele fala. A voz era preta. Quer dizer que era uma voz pesada. Ia me buscar para a reza do anjo que carregou o meu pai. Então, o pai estava doente e aqui a gente descobre que o pai dele morreu. Ok? Rapidez, fluidez, ausência de pontuação. É um texto que tem características futuristas e cubistas. De boa? Segue comigo. Vamos conhecer agora alguns poemas desse grande escritor. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, olha o coloquialismo. Bruta. Vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Pema curto, sintético, não tem preocupação como nós vínhamos antes, né? Com aquele, com soneto, com versos de cacílabos, os alexandrinos, coisas de parnasiano, simbolista que não tem. Eu tenho versos, olha, de tamanhos bem irregulares, versos livres, versos brancos, que são versos sem rima. E, além disso, um poema curto, síntese, e o lado irônico, brincalhão, né? Jocoso, bem típico de Oswald de Andrade. Mais uma aqui, A Descoberta. Seguimos, olha como ele faz uma intertextualidade com a carta de Peruvaz de Caminha. Seguimos nosso caminho por este mar de longo até a oitava de Páscoa. Topamos aves e houvemos vista de terra, tá vendo? Os selvagens mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela. Isso tá na carta de Peruvaz de Caminha. E não queriam pôr a mão e depois a tomaram como espantados. Primeiro chá. Depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. As meninas da gare. Eram três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos mui pretos pelas espátuas. E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós a muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Opa, cliquei aqui sem querer. Observem que ele reaproveita o texto, ele pega dados, ele faz uma intertextualidade com a carta de Peruvaz de Caminha. E aqui a gente vai, de novo, montando várias cenas, ele trazendo vários dados a respeito desse contato, né, do índio com o português. Mais uma intertextualidade. Lembra da canção do exílio? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Muito bem. Gonçalves Dias falando do Brasil, comparando. Lá era Portugal, aqui é Portugal, lá era o Brasil. Ele querendo estar no Brasil. Olha agora Oswald de Andrade. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares onde gorjei o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Cadê a vírgula? Não tem. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, vamos lembrar que ele era paulista. Ele nasceu em São Paulo e tinha um grande amor pela pátria dele, pela terra dele. Tá certo? Falou, cantou muito a sua terra nas suas poesias. Beleza? A intertextualidade, a paródia, a recriação, a síntese, os versos brancos, os versos livres, jóia, a ausência de pontuação. Ok. Mais uma. Pronominais. Lembra? Trazer os erros gramaticais para dentro da literatura. Deem-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa, diz, camarada. Me dá um cigarro. Então, ele diz que a gramática, a boa gramática, do professor, do aluno e do mulato sabido fala o que é deem-me. Ou seja, eu não posso começar com o pronome oblíquo átono. O nome do título do poema chama-se Pronominais. Mas ele termina dizendo que o bom camarada, que aquele, gente boa, ele vai dizer me dá. Ok? Ou seja, traz para dentro da literatura a fala do povo. A aproximação da arte literária com o jeito do povo falar. E mais uma aqui, ó. Vício na fala, dentro da mesma linha. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Então, independente deste falar errado, as pessoas estão construindo, vivendo, fazendo, edificando, modificando. Tranquilo? Muito bem. E com isso, eu encerro esta nossa aula. Gostoso estudar Oswald de Andrade, não é? Tem uma literatura muito gostosa, muito apetitosa. Espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Tchau.